Um contato ligeiro aqui com o presidente Raimundo Rufino, que esteve muito recentemente em Brasília, participando de evento. Qual o saldo que o seu traz lá de Brasília? Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia, Sr. Vítor Arvalho. E o Dourado FM. Aí o saldo que a gente teve foi, que a gente teve em Brasília, 16, 17, 18. E das reivindicações que nós entramos com a pauta, nós tivemos, do Grito da Terra Brasil, foram... um avanço, né? Foi proveitosa a saída da Brasília? Foi boa. Foi boa e aquilo que o colega Valdemir falou, né? Das reivindicações, a pauta que foi liberar 16 milhões por crédito, né? E teve umas questões lá que ainda ficaram ainda de ser resolvidas, né? Mas o Maio foi uma viagem tranquila e a gente está aguardando... E agora, presidente, a mobilização já é para o Grito da Terra Piauí, né? Como é que vai acontecer agora, dia 22? O Grito da Terra Piauí vai acontecer dia 22 de junho e a gente está querendo fazer a mobilização para a gente levar o máximo de pessoas, né? E em agosto, Marcha das Margaridas, Brasília. O Sindicato Rural de Erasmão marca a presença nos dois eventos? Com certeza, a gente vai... A Terra tem confirmado a participação do nosso sindicato na Marcha das Margaridas. Presidente, como é que está a questão aqui no sindicato, a questão de interferimento, os benefícios? Como é que anda? Olha, veja bem, senhor Neto. O som dos interferimentos deu uma melhorada, né? E agora voltou, a gente tem algumas pendências sobre documentos, a respeito de documentos muito pouco e a gente bate muito nessa tecla, né? O pessoal tem, a maioria talvez, tem muita dificuldade de procurar documentos e aí a gente sempre pede calma na hora que eu vou dar a entrada nas aposentadorias que não tenha pressa, porque o importante é você ter muito documento contemporâneo. Tá certo, obrigado. Vem o presidente Raimundo Rufino da Silva falando a reportagem da Eldorado FM do programa Painel Popular e a gente vai...